Olá, tudo bem? Sou o professor Gilberto, aqui no canal Resistência Contemporânea. Por que Lula não pode sair da prisão para ir ao sepultamento do irmão mais velho, Genival Inácio da Silva, o Vavá, de 79 anos, que morreu na manhã desta terça-feira? Pergunto a você, até você que não gosta do Lula, que não gosta do PT, você que é seguidor de Olavo de Carvalho, por exemplo. Em dezembro passado, Lula foi impedido de ir ao enterro do amigo de mais de 30 anos lá em Brasília, o Sigmaringa Seixas. Alegaram que a lei não permitia. E agora que a lei permite, por que a negativa? Quais os interesses por trás de uma decisão que afronta, mais uma vez, a lei? O artigo 120 da Lei de Execução Penal, 7210 de 84, não deixa margem para dúvidas. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento quando ocorrer um dos seguintes fatos. Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Nesse caso, é a morte do irmão. Lula foi preso por fatos indeterminados. Falamos aqui. Que está escrito lá na sentença do ex-juiz Sérgio Moro. Ele que escreveu e assinou fatos indeterminados. Isso quer dizer o quê? Que não existe uma única prova material em 30 anos de perseguição contra Lula. Se você não enxerga isso, você que tem ódio no teu coração, que está te matando, você precisa ler, precisa entender, precisa pesquisar. As ilegalidades da justiça brasileira no que concerne a Lula são flagrantes. É um processo criticado pela grande maioria de especialistas e juristas do Brasil e do mundo. E agora, por que não permitir que saia para dar o último adeus a um irmão? É completamente desumano. Por que as elites e seus lacaios têm tanto medo de Lula livre? Não aguentam duas ou três horas de Lula falando ao povo? Não aguentam duas ou três horas ouvindo o som da democracia? Que governo é esse que não aguenta três horas de firme oposição? Será que o medo a Lula está ligado ao que o ex-presidente representa ao povo mais simples do Brasil? Lula e Dilma não implantaram o comunismo como defendem os Olavetes. Lula fez algumas poucas e superficiais reformas no sistema capitalista local para permitir que o povo tivesse o mínimo de acesso à cidadania. Foi só isso, minha gente. Lula criou o ProUni para permitir aos filhos do povo acesso ao ensino superior. Lula expandiu as universidades federais. Entre 2003 e 2014, foram criadas 18 novas universidades federais e 173 campos universitários, praticamente duplicando o número de alunos de 505 mil para 936 mil novos alunos. Jovens do povo, filhos dos trabalhadores, negros, indígenas, a universidade ficou mais bonita, mais alegre, mais colorida, mais democrática. Foram implantados mais de 360 institutos federais por todo o país. A ideia geral aqui, nesse projeto educacional, era transformar os filhos e filhas dos trabalhadores em doutores, não apenas em mão de obra barata, para servir o grande capital, como defende o atual ministro da Educação. Para Lula, o direito dos mais pobres era efetivamente levado a sério, como ele mesmo disse muitas vezes. O pobre não é problema, o pobre é solução. Para encerrar, não quero falar aqui, meus amigos e amigas, apenas ao simpatizante de Lula. Quero falar para você que se encheu de ódio, que perdeu a capacidade de debater as coisas mais simples da vida. Você que só sabe xingar, usa o palavrão, os insultos, como único argumento. É para você esse vídeo também. Para você que ainda pode encontrar um pouco de humanidade na tua alma, no teu coração. Cuidado, o sentimento de ódio te deixa muito mais feio, muito mais feia. Chegando em casa hoje, olha-se no espelho para você ver. Você está muito mais feio. Você tem que ver que o ódio é pequeno. Você é muito maior que o ódio. Pensa nisso e vamos debater lá no canal. Um grande abraço e até a próxima.